Bom dia, terça-feira e nós está em onde? No office. Vamos ver para onde Cristininha vai. Rodrigo e Sandra Cristina. Estou aqui. Sérgio Pontes, Milena e Sandra Cristina. Só nós três da classe. Professora Mary. Qual que é a nossa classe? Bom, só nós três. No 3B, a Jaqueline saiu da novelinha porque tirou férias. E vamos ver essa titira Mary. Ai, Senhor. Hora do lanche. Olha quem está aqui. Sérgio, famoso. E a Bia. A Bia da Colômbia. Oi, Mili. Bravo. Pessoal, precisamos achar um apelido para a professora nova. O que vocês acham? É a... Mamãe Noel. Precisamos pôr apelido. A professora americana, ela é boa, mas ela precisa ter um apelido, né? Sim. Oi, amigos. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu baixar o ar aqui. Muitas pessoas entrando no meu direct, mas muito, 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 me perguntando sobre vício de estudante. Gente, eu não sou a melhor pessoa para orientar e eu não consigo responder individualmente todo mundo. Não vou ficar dando uma aula disso porque eu não sou professora disso, nem sei explicar isso para vocês direito. A melhor forma, o correto a fazer é vocês procurarem um despachante internacional que vai te dar orientação direitinho como vocês têm que fazer. Para vir para cá, primeira coisa, vocês têm que procurar... Primeira coisa, vocês têm que saber que para estudar aqui é o visto F1 e os acompanhantes serão F2. E você tem que comprovar para o governo que vocês têm condições de se manter nos Estados Unidos sem trabalhar, porque quem vem para estudar não pode trabalhar. E não é assim, comprovar um mês. Eles vão te pedir extratos bancários, estudos, e cada adulto tem que comprovar... E cada adulto tem que comprovar uma renda anual de 12 mil dólares por adulto. E por menor de idade, 6 mil dólares. Então, vocês têm que ter isso comprovado, senão vocês não conseguem o visto F1 de estudante aqui. Então, isso já é... Aí você fala assim, ah, mas eu tenho um imóvel, eu vou vender o imóvel, eu vou pôr esses 12 mil dólares na conta e vou mostrar meu extrato. Não, não adianta nada. Porque eles querem extratos retroativos da conta. Então, você tem um imóvel, não adianta nada. Então, procura essas informações direitinho, o despachante vai te comprovar direitinho, ver se tudo isso que eu tô falando tá certinho. E pra... Eu não sou a melhor pessoa pra ensinar isso pra vocês, gente. Eu não gosto de... Quem fez todo esse processo do visto foi um... Foi meu marido junto com um advogado internacional. Então, foi tudo muito orientado, muito direitinho. Anos a gente ficou nessa pesquisa, então... Entendeu? Então, eu... Claro, eu sei assim, um pouco de como foi o processo, mas eu não... E fez a papelada toda foi meu marido, direitinho. Se ele estivesse aqui, eu colocaria ele pra falar... Se ele estivesse aqui morando comigo, eu colocaria ele pra gravar uns vídeos e ensinar tudo direitinho pra vocês. Mas ele não tá, ele é muito atarefado, tem vergonha de gravar vídeo. Se não, eu colocaria eles pra dar uma palestra. Entenderam? Agora me perguntam de escola, de bairro pra morar. Gente, eu só conheço a Valência College. Eu tenho muitas amigas que estudam em outros colégios. Todo mundo tem reclamação de tudo que é colégio, cada um com a sua peculiaridade. Eu posso falar da escola que eu estudo. Eu digo assim, que se você tem filhos pequenos, não entre na Valência, porque é muito puxada, tem muita prova e muita lição de casa. E a vida aqui na América é cansativa. Então, todo lugar que você vai é muito longe, você tem que dirigir muito, desgasta muito a mulher, porque a gente não tem ajuda assim, tem que fazer tudo em casa. Então, esse negócio de dirigir muito, câncer demais, gente. Olha, vocês veem que eu sou parruda, sou um touro. E desde que eu cheguei aqui, eu já fiquei doente várias vezes. Eu tenho umas dores crônicas que eu nunca tive. Vivo abaixo de remédio. A minha família diz, tem um filme aí, que as mulheres vão se desmontando? Que quando eu chegar no Brasil, eu vou chegar toda desmontada. Eu vou chegar mesmo, gente. Eu já passei uma lista pro meu marido dos médicos que ele vai ter que marcar consulta. O filme chama A Morte de Caio Bem. Sabe que as mulheres vão se quebrando, vão se detonando? Sou eu. Acho que se inspiraram em mim nesse filme. Então, eu vou chegar assim. Então, eu já tô com uma lista de médicos que eu tenho que ir urgente quando chegar no Brasil. Tô me desmontando. Então, amiguinhos, é isso. Não fica triste de eu não responder. É porque realmente eu não tenho resposta pra vocês. E outra coisa, me perguntando bem, bairro pra morar? Pensem que vocês têm que morar perto da escola do filho de vocês. Por quê? Por exemplo, você mora num lugar. O teu filho vai ter que estudar próximo ali da onde você mora. Ele não pode estudar em outro bairro. Ele tem que ser ali. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma conhecida que falou assim, olha, eu tenho uma casa nos Estados Unidos, em Kissimmee, mas eu quero matricular meu filho em Hunter's Creek, porque tem uma escola maravilhosa, que tem um high school lá maravilhoso em Hunter's Creek e eu quero pôr a minha filha lá. Não pode. Não vai aceitar a matrícula dela. Ela tem que estudar perto de Kissimmee. Entendeu? É assim que funciona. Então, amiguinhos, procurem as pessoas certas. Pesquisem na internet. O Google tá aí pra isso, gente. Entendeu? Não vai metendo os pés pelas mãos, fazendo as coisas de qualquer jeito. Ai, vou embora pros Estados Unidos. Tchau. Não é assim. Quem me acompanha desde o começo, quando eu cheguei aqui, que eu vivia aos prantos, chorando, sabe muito bem que eu conheci uns brasileiros, pais de amigos da minha filha, eu contei essa história. Que estavam aqui no desespero, passando perrengue. Vieram na loucura, que os amigos estavam aqui, falaram, vem, 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 que aqui é isso, aqui é arruma emprego fácil. Chegaram aqui e não arrumaram nada. Nada. Estavam no desespero. Estavam indo embora. Gastaram toda a graninha deles. Então, eu sempre falo pras pessoas, não desista dos seus sonhos. Acho que tem que vir mesmo. Não desistir nunca, jamais. Mas, gente, juízo nessas cabeças. Vem com responsabilidade. Principalmente quem tem filho pequeno. Eu fico com... Eu me preocupo mais com os pititico, porque, né, larga família, os amiguinhos, aí vem pra cá, aí chega aqui e vê os pais passando perrengue, Aí, né, adaptação aqui é ruim, depois tem que voltar de novo. Ai, gente, não. Mas vocês tenham certeza que eu torço por todos vocês. Eu tô aqui, eu tô realizando um sonho. Não tá completamente realizado ainda, ainda tô num processo. E eu torço por todo mundo que tá no Brasil também. Não importa o sonho que for, né? Se for pra vir pra passear, pra morar, pra estudar. Sonho que for. Eu sempre tô torcendo aqui. E fico muito satisfeita de ver quando as pessoas... E fico muito satisfeita de ver quando as pessoas chegam aqui e realizam o sonho. Fico super feliz. Então é isso. Tá bom, meus amigos? Tchau, super beijo. Falei demais hoje. Muitas palavras. Recebemos encomenda do papai. Você tava fazendo o até agora. Aí eu comecei a filmar, você parou. Pode... Hum, o recebidos de hoje foi do meu marido. Por que ele me mandou um presentinho? Vamos ver o que é. Travesseiro? Que homem saliente. Eu, hein. Hum, o que ele tá querendo? Tudo que o meu marido faz tem uma mensagem subentendida. Ele quer que eu deite meu cabeção aqui e sonhe com ele. Esse aqui eu não sei. Malandro. Deixa ele comigo. Cadê minha faca? Hum. Nove e meia da noite a Vitória me pede pra fazer panqueca, né? E eu faço panqueca a olho. Coloco lá dois ovos. Coloco leite de amêndoa. Farinha a olho. Porque eu acho que qualquer coisa que você coloca e misturar com farinha de trigo dá certo, né, gente? E fica super gostosinha. Aí eu pego meu franguinho desfiado, né? Que eu já tenho reservado e pronto. Agora isso é genial. Vocês devem... Todo mundo conhece, né? A manteiguinha spray. Vende na loja Dollar Tree. Ah, isso aqui eu não vi você não, gente. Olha, descola sozinho da panela, panqueca. Faz o... Esse aqui não é nem manteiguinha. Esse aqui é óleo de canola mesmo. Muito bom. Muito, muito, muito. Faz o print aí, pessoal. Pode comprar. Aí só faz assim, ó. Põe o molhinho. Põe o queijinho. Enquanto isso tá ligado a panela, né? E o franguinho. Aí ó, quando o queijinho tiver derretido, eu pego e fecho. Vou fazer 11 mil. 11 mil panquecas pra vocês. Quando vocês vieram aqui, né, minha cara? Eu tô com essa ideia ainda. Gente, não tem problema. Aí, amiguinho, você faz esse monte de panqueca, a pessoa quer duas. Faz o que com as panquecas? Ziplock e... Freezer. Não, porque tá tarde e carboidrato demais. À noite engorda. Mas você põe no freezer, congela.